Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermate, estou trazendo mais uma questão da escola naval para vocês. Vocês estão estranhando que ela já está feita, mas é porque a câmara falhou, né? Ele fala o seguinte, se cada teta real define a matriz t de teta como cosseno teta menos seno teta, seno teta, cosseno teta, então o produto t alfa vezes t beta é igual a, então vamos calcular que é essa matriz t alfa, que é a matriz t beta e vamos explicar as duas, t alfa é trocar o ângulo pelo alfa, então cosseno alfa, menos seno alfa, seno alfa, cosseno alfa, só trocar o teta pelo alfa, e aqui trocar o teta pelo beta, então cosseno beta, menos seno beta, seno beta, cosseno beta. Bom, o que nós precisamos saber agora? Multiplicação de duas matrizes, 2 por 2, linha vezes coluna, cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta. Depois, primeira linha, segunda coluna, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, menos seno beta, cosseno alfa, menos seno alfa, cosseno beta. Vamos para a segunda linha, pela primeira coluna, seno alfa, cosseno beta, cosseno alfa, seno beta, somando. E finalmente, segunda linha, segunda coluna, menos seno beta, seno beta, cosseno alfa, menos seno alfa, segunda linha, segunda coluna, menos seno alfa, seno beta, mais cosseno alfa, cosseno beta. Agora, é só reparar que esse, cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta, é o cosseno da soma, alfa mais beta. Se eu colocar esse menos em evidência, vai dar seno beta, cosseno alfa, mais seno alfa, cosseno beta, que é o seno da soma, menos seno da soma de alfa mais beta. E aqui, seno alfa, cosseno beta, mais cosseno alfa, seno beta, é seno de alfa mais beta. E aqui, cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta, é cosseno de alfa mais beta. Então, aqui nós temos cosseno teta, cosseno teta, no diagonal principal. E menos seno teta, seno teta. Só que ao invés de ser teta, é alfa mais beta. Então, a tangente de alfa, vezes tangente de beta, tangente não, perdão, t de alfa, vezes t de beta, é t de alfa mais beta. Então, está aí, gente. Espero ter ficado claro, que vocês tenham gostado. Deixem lá suas críticas, sugestões, comentários. Até a próxima!